Por que temos a sensação de déjà vu? Sabe aquela sensação de estar vivendo uma coisa que já aconteceu? E aí nós ficamos na dúvida se sonhamos aquilo ou se voltamos no tempo. Qualquer que seja a nossa teoria, esse fenômeno desperta a curiosidade de muitos cientistas por aí. E nenhum deles conseguiu ainda entender realmente do que se trata. Até agora. Um estudo do CITEC e da Faculdade de Medicina da Universidade de Maçarique, na República Tcheca, trouxe alguma luz sobre o mistério. Déjà vu é um termo francês que significa literalmente já visto. Este termo é usado para designar aquela sensação que a pessoa tem de já ter vivido aquele exato momento pelo qual está passando ou de sentir que um local estranho é familiar, por exemplo. É aquela sensação estranha em que a pessoa pensa eu já vivi esta situação antes. É como se aquele momento já tivesse sido vivido antes dele realmente acontecer. Pesquisadores descobriram que certas estruturas cerebrais específicas têm um impacto direto sobre isso. Exames feitos com ressonância magnética com 113 voluntários mostraram que o hipocampo, estrutura localizada nos lobos temporais do cérebro, onde as memórias se originam, eram consideravelmente menores em pessoas que vivem tendo essa sensação, em comparação com quem nunca teve uma experiência assim. E tem mais. Quanto mais frequentes os de já vi, menores eram essas áreas. Quando estimulamos o hipocampo de pacientes neurológicos, conseguimos induzir neles a sensação de déjà vi. Ao encontrar as diferenças estruturais do hipocampo em pessoas saudáveis que têm ou não tal experiência, mostramos que ela está diretamente ligada a funções dessas estruturas cerebrais. Afirmou o autor principal do estudo, o Dr. Milan Brasdil, do CETEC. Para ele, o déjà vi é provavelmente causado por uma super excitação de células nervosas em hipocampos mais sensíveis. Isso causaria um pequeno erro no sistema, as lembranças falsas. Tal sensibilidade maior pode ser consequência de alterações nessas regiões dos cérebros que podem ter ocorrido durante o desenvolvimento do sistema neural, explica o Dr. Brasdil. O hipocampo é excepcionalmente vulnerável. Há várias influências do ambiente externo, como as patológicas, como inflamações, ou as fisiológicas, como o estresse ou a privação do sono, principalmente na primeira infância. Apesar de parecer misterioso, o déjà vi é uma experiência comum. Segundo os pesquisadores, entre 60% e 80% dos indivíduos normais já passou por isso.